Coragem é o primeiro degrau de uma escada de autoconhecimento. Mas tem um segundo, a gente está numa equipe, vocês têm uma equipe, eu tenho uma equipe, e a gente pega um monte de pessoas corajosas, pessoas que enfrentam decididamente a missão que têm. Mas se você não confia nelas, será que elas não têm coragem de te largar? Então, coragem é o primeiro passo. O segundo é confiança. E aí vem um terceiro passo que nós vamos chegar no mundo oriental, que é coragem, confiança, fé. Vou chamar de fé, ausência de dúvida. E ausência de dúvida, a gente começa a entrar no flow, porque é ausência da mente lógica que está avaliando riscos e querendo adivinhar os acontecimentos.